Senhor presidente, senhores ministros, eminente ministro relator, Benedito Gonçalves. Presidente, este é um caso que ainda que é em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque de fato nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar, e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relatou, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é até o dia, a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança, do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive, neste item C, mas com este cuidado de imaginar que se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento, a liberdade de expressão precisa de ser reformada, inclusive, eliminada. É com esses cuidados que eu, portanto, vou acompanhar o ministro relator, inclusive, neste item 6.